O Juiz de Fora envia a cada semana 21 militares, isso foi previsto lá pelo Comando Geral. O Juiz de Fora é a segunda cidade do estado com o número de efetivo maior que está sendo enviado para lá. Todo suporte tem sido dado, lá inclusive tem um posto médico com serviço médico e psicológico para todos eles, não tem faltado apoio nenhum e o serviço muito árduo realmente, com muito desgaste. Através dos cursos, através dos aprendizados, das especializações diárias, eles já são inseridos nesses ambientes, mas nada é que para a cena verídica. Então, o que a gente vem preparando com eles é a importância de se cuidarem, de se perceberem enquanto humanos, enquanto pessoas que possuem também a condição de sofrimento. Porém, eles têm a grande questão do foco no trabalho. A gente sabe que a exaustão também, o cansaço, porque a atividade é muito pesada, isso também vai ser um desafio. E principalmente encontrar vidas, que a gente ainda tem esperança de conseguir encontrar mais pessoas vivas. Todos nós temos famílias, então nós sentimos também a tristeza, a alegria de encontrar os outros vivos. O fator mais complicado é o fator emocional mesmo, pelo número de pessoas, fazendo uma comparação rápida com Mariana, foram 19 pessoas vítimas em Mariana. E aqui já foram localizados 84 corpos e mais de 200 desaparecidos. A esperança a gente tem até, até que seja dada a última hora, que não tem mais esperança de achar sobrevivência. Mas tem o lado dos familiares. Então, mesmo de todo aquele esforço que está sendo feito, e o que a gente vai procurar dar continuidade a partir de amanhã, é dar conforto aos familiares que estão lá. Música Legenda Adriana Zanotto